Presidente, eu gostaria de aproveitar a pergunta de V. Exª ao diretor Edilson para fazer quatro perguntas à mesa e o preâmbulo dessas quatro perguntas também. O trabalhador é obrigado, é um empréstimo compulsório, o trabalhador é obrigado a dar o seu dinheiro todos os meses para o governo, para que o governo faça políticas públicas. O diretor Edilson colocou, e aqui uma divergência com todo respeito, que a remuneração, que a taxa de administração é uma taxa justa. Eu não vejo como uma taxa três vezes maior do que a taxa de mercado seja uma taxa justa, ainda mais sendo que aquele cliente não foi atraído pela instituição financeira, mas ele foi obrigado a depositar aquele dinheiro. Um outro ponto que foi colocado pelo secretário Kohler é a obviedade de que o FGTS é um entrave ao emprego, porque o FGTS onera a folha. E quanto mais caro for para contratar, menos pessoas vão contratar. E isso se incentiva o desemprego e você incentiva a informalidade. Não adianta a gente querer criar riqueza com base na canetada aqui no Parlamento, porque basicamente, se não tiver riqueza para entregar, as pessoas vão para a informalidade, ponto final. A gente coloca aqui sempre vários deputados de discurso que a gente tem 13 milhões de desempregados, mas o fato é que essas pessoas não estão na rua pedindo esmola. As pessoas estão se virando e se virar significa trabalho informal que não necessita, não onera o empregador com os encargos trabalhistas como o FGTS. Além disso, foi citada também a questão dos 10% da multa. A justificativa para os 10% da multa era de sanear as contas, etc., e esse foi um problema que já foi resolvido. Primeiro, uma questão de princípio. Que direito o governo tem sobre 10% do que eu trabalhei quando eu for demitido pelo meu patrão? Uma questão moral, de princípio, de modelo de Estado. Por que o governo tem direito a 10%? Ninguém demite porque acha gostoso. Nenhum empresário acorda de manhã. Aliás, quem já teve a experiência de demitir uma pessoa sabe que é bem desagradável, principalmente quando aquela pessoa tem família e tem pessoas para sustentar. Ninguém demite porque fala, vou acordar hoje de manhã, que vontade de demitir uma pessoa. Não, a pessoa demite porque está passando por um momento difícil. E ainda é onerada em razão disso, tanto com os 40% como com os 10% para o governo. Coloca-se que o FGTS existe, dentre outras razões, na garantia para o trabalhador, também para subsidiar a construção civil. E aí um questionamento, também para a mesa. Por que esse subsídio tem de vir do trabalhador? Por que o subsídio não está claramente ali na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou na LOA, saindo direto do Tesouro, como política pública? Por que isso precisa sair da folha de pagamento do trabalhador? Por que o trabalhador é obrigado a financiar a construção civil? Ah, não, não existe outra maneira de a gente financiar, não tem como, não existe crédito a longo prazo. Bom, não existe hoje um mercado de crédito a longo prazo, porque basicamente o BNDES possui um monopólio. E não há como competir com o BNDES, sendo praticamente o maior banco do país. Não, em relação a crédito a longo prazo mesmo, financiamento de infraestrutura, etc. E aí, colocando o bode na sala, e eu sei que meu colega Reginaldo discorda, por que nós não acabamos com o FGTS? Por que precisa existir uma obrigação que diminui o emprego, diminui a formalidade, esconde um subsídio em cima de um encargo trabalhista, quando tudo bem, precisamos subsidiar a construção civil, ou a saúde, ou saneamento, ou o que quer que seja, isso é uma decisão política. Uma decisão política precisa estar clara para o contribuinte. Então, vamos deixar claro no orçamento que é um subsídio para a construção civil e que está saindo tudo de dinheiro do imposto. Não precisa mascarar isso em cima do encargo trabalhista. E outro ponto, como chamar de direito algo que você é obrigado a depositar? É a mesma coisa, presidente, se eu tivesse o direito de pegar, e isso vamos lembrar quando ainda não havia a reforma feita pelo ministro Henrique Meirelles em relação ao FGTS, a época do governo Dilma, por exemplo, segundo mandato, inflação de dois dígitos. O FGTS, à época, era um direito que eu tinha de pegar R$ 100,00 de você em janeiro e te devolver R$ 90,00 em dezembro. Pô, mas que direito é esse que você tem? É o meu direito de confiscar o seu dinheiro e devolver menos? Porque ele rendeu menos que a inflação? Claro que isso mudou, inclusive agora existe um plano de remuneração aqui apresentado pelo Ministério da Economia. Mas o meu ponto é, dada toda essa problemática, por que é que a gente ainda mantém uma política pública tão pouco transparente, tão retrógrada e tão onerosa para o empregador?